GAMI BELL Deixa, pensa na dança, assim que se balança Mexe e mexe pra mostrar que é top Veja que dança louca, fule com toda força E passa quando confunda, festa pop Eu sou o GAMI BELL, meu nome é GAMI BELL Sou colorido e divertido, sou o GAMI BELL